Trocar manopla é fácil, mas e a fita de guidão? O Thiago é atleta e mecânico da Anderson Bicicletas e já instalou centenas de fitas de guidão nas road bikes por lá. E ele vai mostrar a forma correta e prática de fazer essa instalação. Thiago, quando o ciclista deve trocar a fita de guidão? Edu, primeiro, troca-se a fita do guidão devido ao desgaste do material que é comum. Dois, quando ocasionado algum tombe a fita acaba ralando. Ou terceiro, por causa do suor do atleta que acaba ocasionando mau cheiro. Thiago, o que a gente precisa para fazer esse trabalho? Uma fita nova, a fita isolante para começar e terminar o acabamento e uma tesoura. Só? Só. Du, no caso dessa bike aqui era necessária a troca do guidão. Aproveitamos para trocar a fita e como você viu, estava completamente cheia de sal. E vamos começar. O primeiro passo é imobilizando o conduíte. Você precisa apenas de duas voltinhas com a fita isolante para poder imobilizar. Corta para mim. E o outro segmento um pouco mais para frente. Não tem uma medida padrão, né? Pode ser meio visual. Não, não. Não porque os guidões têm medidas diferentes. Tiago, como é essa fita que você vai colocar nessa bike? Essa é uma fita emborrachada, Edu, de 2,5mm. Existem de 2 e 3mm de espessura. E de vários outros tipos de materiais. Desde o sintético, emborrachado, enveludado e microteipe. Contanto, também depende do conforto que o atleta quer para a sua pilotagem. Existem alguns pads que vão inseridos por debaixo da fita nesse ângulo e nesse ângulo do guidão para dar conforto em provas de que o terreno é muito acidentado. Então, deixa mais fofinha a pegada, digamos assim. Exatamente, mais fofinha. Você não sente tanto nas mãos as imperfeições do piso. Pô, perfeitamente. Du, vamos lá. Aqui, você deixa meio centímetro para quando for fazer o acabamento com a tampa da fita. Ok. Vamos lá. Você está instalando isso de baixo para cima. Não poderia ser de cima para baixo? Olha, Edu. Não, porque na posição em que sua mão fica aqui, com você enrolando ela de cima para baixo, o desgaste da fita aumenta absurdamente e acaba atrapalhando até a pilotagem porque ela vai esfarelando a fita. Ah, fica com as bordas viradas para cima, contra a mão, né? Contra a mão, contra o processo da mão. E a sobreposição é mais ou menos a metade aí? A metade da fita. Muitas fitas vem com aquele pedacinho extra, né? Para colocar aqui na fixação do STI. Exatamente. Eu vi que essa não veio, como é que você vai fazer? Aqui eu vou ensinar um truque do chamado X na oficina, que cobre completamente a haste de alumínio do STI. Opa, isso eu quero ver. Esse é o macete, né? Esse é o macete. Aqui é onde começa o X. Então você encostou praticamente aqui embaixo, né? Praticamente encostado. Você vem por dentro, sobe, a fita... Aí já está em cima do STI. Em cima do STI. O que você faz? Você corta ela aqui, ó, aonde está o X aqui, ó. É, exatamente. Aqui é o X. Se cruzam, né? Elas se cruzam, pegam aqui do lado e voltam por dentro. Pô, é mais que um X, hein? Isso aí não sai mais. Não, não. E fica com um acabamento muito bom. Estou chegando aqui na parte mais larga do guidão, onde o guidão começa a engrossar, que é onde termina-se de enrolar a fita. E aí corta essa sobra. Essa sobra eu vou cortar em diagonal, de fora para dentro, pra fazer um acabamento perfeito, bem retinho aqui assim. Pra finalizar, Edu, vamos dar aqui as duas voltas com a fita isolante. E já termina esse lado. Corta pra mim. Colocando assim de volta a borracha do STI no lugar. E por último, a tampinha do guidão. Thiago, termina aí então o outro lado, que a bike tá ficando bem legal com essa fita branca. Prontinho, Edu. Serviço acabado. Parabéns, ficou bem legal. Combinou com a bike. E se você quiser tentar fazer na sua bike, fazer lá na sua casa, reveja esse vídeo, passo a passo, e você também vai conseguir. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Isso é suor em pó. É só pegar esse suor aqui, duas colheres e um copo d'água, você fabrica o seu próprio suor líquido. Suor. Deixa eu ver. É, Lando, cumprimenta lá, vai lá. Cumprimenta, só um cumprimento. É, ó, cumprimento de récita. Ó, ó. Aê, Edu. Valeu! 50% é pra levar. E aí